Olá caminhantes! Sejam muito bem-vindos a esse canal! Hoje nós iremos conhecer um pouco da colônia Santa Isabel. Sabe onde fica? Quer vir com a gente? Então já aproveita, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e bora lá! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um urbanista caminhante diretamente do distrito do Monte Bonito na cidade de Pelotas. Essa aqui é a estrada do Pilão e a gente está deixando para trás a comunidade luterana Cristo para todos. E vamos seguir em frente pessoal, nosso sentido aqui é o norte. A gente vai seguir em direção ao Arroio Pelotas passando pela prainha do Pilão. Caso tu queira assistir o episódio anterior que mostra um pouco aqui dessa comunidade e também todo o caminho que nos trouxe até aqui, é só clicar aqui em cima na tela da sua direita. Só que deixa para fazer isso depois porque o passeio de hoje está só começando. E o destino de hoje fica em outro distrito, o distrito do Serrito Alegre. Então bora pegar o carro e vamos para a estrada. Depois de seguir um pouquinho pela estrada do Pilão, a gente chega nessa bifurcação. E aqui pessoal, é só dobrar à direita para pegar a estrada La Quintine ou La Cantini. Para vocês terem uma ideia de distância, a partir desse acesso aqui, mais um quilômetro e meio, a gente já está lá na prainha do Pilão. Tchau! 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 da prainha até aqui pessoal é uma subida e quando a gente chega aqui em cima é só pegar a esquerda dessa forma a gente segue na mesma estrada e uma coisa que eu descobri é que o nome dessa ponte pela qual a gente passou agora é doutor lacantini e se tu ficou curioso para saber porque esse doutor lacantini é tão homenageado por aqui fica até o fim do vídeo que tu vai entender é é é é é é é é é Tchau. Aqui a gente está passando pela igreja evangélica Esquina da Benção. Se a gente dobrasse à esquerda, a gente pegaria a estrada Santa Isabel. Aliás, aqui nós estamos na colônia Santa Isabel. Só que por enquanto a gente não vai dobrar não, a gente vai seguir em frente. Tchau. Então pessoal, aqui nós estamos a mais ou menos uns 2,5 km, não chega a 3 km, lá da Prainha. A gente está vindo hoje conhecer um pouco da colônia Santa Isabel, que faz parte do distrito do Cerrito Alegre. E para isso a gente está chegando agora aqui na comunidade Santa Isabel. Na verdade o nome completo dela é Comunidade Evangélica Luterana Independente Santa Isabel. Daqui a gente já consegue ver ela começando a aparecer aqui na nossa esquerda. É ali naquele prédio desverdeado. E no murinho branco fica o cemitério da comunidade. Eu vou aproveitar que a gente tem um caminho meio longo até chegar lá. E já vou começar a contar um pouco da história desse lugar aqui para vocês. Porque dessa vez a gente está um pouco independente aqui de plaquinha. Achando ou não plaquinha por lá, a gente já sabe um pouco da história. Essa aqui pessoal, é uma das comunidades luteranas mais antigas do sul do Brasil. Ela já completou 100 anos lá em 2014. E conta a história que, lá em 1913, os primeiros moradores dessa localidade aqui pediram para o doutor José Carlos Lacantini, que também era conhecido como Zeca e que era proprietário de várias terras por aqui, que ele doasse uma área onde eles pudessem construir uma escola, uma igreja, um cemitério. Quem já acompanha nosso canal aqui, sabe que a gente considera essa Santíssima Trindade da comunidade. É um apelido carinhoso que a gente deu para ela. Porque o que a gente observa é que, normalmente, a maioria das comunidades começa assim, pelo menos as que a gente tem visitado por aqui. Então, voltando para a história. Teve uma reunião com os moradores e o seu Zeca. E nessa reunião ficou acordado que ele ia doar duas áreas de 10 hectares. Uma delas ia ser destinada para os protestantes e a outra para os católicos. E a doação mesmo aconteceu no dia 14 de agosto de 1914. Nesse mesmo ano, já foi organizado um grupo de famílias que ficou responsável pela construção de um prédio pequeno de madeira onde passou a funcionar a escola e a igreja. O nome de Santa Isabel foi uma sugestão do próprio doutor Lacantini e era uma homenagem à irmã dele. Só que aí, gente, o que aconteceu? Lá em 1917, o prédio que era de madeira foi totalmente destruído por um incêndio. Aí se organizou um novo mutirão para construir um novo prédio, só que dessa vez de alvenaria. E também foi construída a moradia para o professor e pastor. Como eu já contei aqui para vocês no canal, naquela época era super comum que o próprio pastor fosse o professor. Só que vocês pensam que acabaram as dificuldades por aqui? Não mesmo. Lá nos primeiros anos da década de 30, houve um desentendimento entre a direção e os membros aqui da comunidade. Porque parte deles queria se filiar ao sino do sul rio-grandense e a outra parte queria continuar como uma igreja independente. E aí, pessoal, esse desentendimento continuou até que foram fechadas a escola, a igreja e o cemitério. Mas calma, porque essas comunidades sempre dão jeito de recomeçar. E foi o que aconteceu lá em 1934, quando foi criada a Sociedade Escolar Religiosa Doutor Lacantini. Mais uma vez, eu não sei se é assim que se pronuncia, tá? Eu também já ouvi falar Lacantini. Então fiquem com a versão que vocês preferirem. Ó, aqui ela tá identificada como Comunidade Evangélica Doutor Lacantini, que é mantenedora da Igreja Santa Isabel. E aqui tem uma homenagem aos 100 anos da Sociedade Escolar Religiosa. Olha que legal, tem o nome não só dos fundadores, como também de todos os pastores, presidentes e professores que passaram por aqui. Só que dessa vez, como eu já sabia um pouquinho das coisas que a gente encontrar por aqui, eu sei que tem uma coisa importante pra mostrar pra vocês aqui atrás do templo. Vem comigo! Essa comunidade conseguiu manter aquele templo que foi construído em alvenaria logo depois do incêndio, vocês se lembram? Então esse prédio aqui foi construído em 1917 pra substituir o primeiro templo de madeira. E como hoje eles têm o novo, que é o terceiro ali na frente, esse aqui é utilizado como uma capela. Mas o mais legal disso aqui é que eu acho que a primeira placa a gente vê escrita em alemão mesmo. Óbvio que eu não vou falar em alemão, mas isso aqui quer dizer Igreja e Comunidade Escolar. A fundação é de 14 de agosto de 1914. E não é só isso, ela foi a primeira escola Igreja Protestante do Serrito Alegre aqui de Pelotas. Tá aí a importância dessas plaquinhas. Eu costumo brincar que aqui no canal a gente é louco por achar uma plaquinha, mas a grande verdade é que elas ajudam a preservar a história dos lugares. Então tipo, pra quem tá passando por aqui e não tem conhecimento nenhum da história desse lugar, chega aqui, lê e já começa a entender um pouco da importância desse prédio. Aqui a gente descobriu também que esse que provavelmente é o Salão Comunitário foi construído bem depois, em 27 de janeiro de 94. E se tem Salão Comunitário, provavelmente esse aqui deve ser o lugar das festas aqui da comunidade. Se alguém tiver a programação aí, é só deixar aqui nos comentários pra gente, que aí todo mundo fica sabendo e a festa fica melhor ainda, né? E outra coisa, essas comunidades que tem esses espaços amplos com árvores tendem a ter umas festas maiores, não sei se é o que acontece por aqui. Aliás, vamos voltar ali, porque aquele espaço ali na frente é bem bonito. E enquanto a gente caminha por aqui, eu vou aproveitar pra me despedir de vocês, porque hoje o urbanista caminhante fica por aqui. Mas a gente ainda quer conhecer um pouco mais as paisagens aqui da Colônia Santa Isabel. E é isso que a gente vai continuar fazendo na semana que vem. E tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!